Fuzilando véio, correndo aqui, socorro! Fala pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo E dessa vez eu vou ensinar vocês aí A como instalar o mod vírus do Arma 3 Que é conhecido aí como o DesiMod do Arma 3 Então vocês abrem sua Steam aí E vai descendo E aqui tem visitar o workshop O vídeo é bem rápido Segundo vocês vêm aqui, colocam o nome Vírus com Z Pronto, abriu aqui, ele vai aparecer aqui, logo o ícone No canto esquerdo Então vocês clicam aí Vai descendo aqui E aqui vai tá pra você se inscrever Eu já tô inscrito Automaticamente quando você se inscrever aqui Vocês vão vir Aqui em jogos Abrir o seu Arma 3 Colocar ele pra executar Abrir o launch aqui do Arma 3 Vocês vêm aqui em mod Automaticamente vocês vão ver que na barra aqui Ele já vai tá baixando o mod Então ele, o mod vírus Ele vai ser dependente aqui Desses outros mods aqui Pra poder ele rodar corretamente Aqui ó, se você chegar aqui Em um deles aqui ó Se você mandar apagar Ele vai avisar aqui ó Que esse mod aqui Ele é dependente do vírus Tá vendo? Cada um desse aqui ó É... O mod vírus é dependente Desses mods aqui ó Então acabou de baixar esses mods aqui É só deixar marcado E entrar no jogo E procurar lá o servidor vírus Quando vocês for jogar o T-Life E outro tipo de jogo Vocês tem que desmarcar aqui ó Desmarcou Vocês podem entrar Em qualquer servidor aí Do Arma 3, beleza? For jogar o mod vírus Vocês vem aqui E marca de novo aqui Toda... Todas essas caixas aqui Entendeu? Aí é só jogar Pronto Abrindo seu jogo Vocês vem aqui no Multiplay Servidor de navegação E coloca aqui no filtro Vírus Como está aqui ó E outra pessoal Vocês configurem aqui Tudo pra zero tá? Então vocês dão ok E já vai aparecer aqui ó Servidor oficial Vírus mod Tem 22 player Nesse momento Então é isso pessoal É você que gostou Deixe a sua avaliação Se inscreve no canal aí Pra fortalecer Beleza? Compartilha o vídeo aí Pra me ajudar na divulgação Valeu Até o próximo vídeo E muito obrigado Por assistir Fui Tchau 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 Tchau